Jornal da Manhã. Está chegando a hora. Abala Pontes e Lacerda. Dias vinte e oito e vinte e nove de setembro às dezenove horas. Na igreja o toque da mão do mestre. Confirmado. Pastor Marcos Feliciano. Atenção Pontes Lacerda, eu sou pastor Marcos Feliciano e tô confirmando a minha presença no dia vinte e oito e vinte e nove de setembro com o pastor Alessandro. Espero você e sua família e uma grande cara vai nascer a uma noite inesquecível. Um abraço. E mais pastor Luciano Baruc e Índia Mara. Informações meia cinco nove 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 doze vinte e seis cinco cinco. Igreja o toque da mão do mestre. Sede Pontes e Lacerda. Mato Grosso.